Rapaziada, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer pra vocês um vídeo que fala Trincaferro que chegou na minha casa e parou de cantar. Trincaferro que chegou na minha casa e parou de cantar. Hoje, a maioria dos passarinheiros de todo o Brasil, eles não entendem que há uma classificação geral pra isso acontecer. Ou arrepiado, ou corrido, esse pássaro, ele vai ter essa condição de chegar na sua casa por não te conhecer. A partir do momento que você é conhecido pelo pássaro, a partir do momento que ele consegue identificar que o pássaro, como ele não conhece você, ele não consegue identificar. Então, quando ele começa a identificar, um, que você é o tratador, dois, que você é quem se aproxima dele pra poder segurar na gaiola e fazer o manejo, esse pássaro, automaticamente, você vai reconhecendo que ele vai mudando com o tempo. A mudança do Trincaferro não acontece da noite pro dia. Ela acontece diariamente. Sempre que você coloca um manejo pra ele, ele vai ter um tempo de maturação pra poder conseguir absorver esse manejo. Por exemplo, eu posso ficar colocando maçã todo dia? Não. Por que que não? Porque você vai ressecar seu pássaro. Eu posso dar pepino na muda? Eu posso dar pepino todo dia? Nem na muda e nem todo dia. Você não vai repetir isso todo dia? Até porque, na nossa cartela, na nossa dieta alimentar, tem uma variação de frutas. Difícil você ver alguém dar fruta do conde. Eu, quando encontro aqui na minha cidade, pinha, fruta do conde, a gente corta, bota pra eles, os Trincaferro caem matando. Ingá. Quem é que não pode furar o carocinho de Ingá e colocar pro Trincaferro? Araçá do Mato. Maracujá do Mato. Melão São Caetano, que é aquele melão de cobra. A gente não vai sair por aí caçando isso, mas caso a gente encontre, a gente sabe que, sem sombra de dúvida, isso pode estimular o Trincaferro a absorver um comportamento diferente. Você que tá do outro lado, primeiro tem que entender o seguinte, eu crio uma dieta e ofereço essa dieta regularmente e eu obtenho do meu pássaro uma qualidade bem maior. 3% dos passarinheiros consegue absorver isso, o restante anda perdido. Passarinho que chega durante o dia, o passarinho tá com a barriga encostada no puleiro, desanimado, cabisbaixo, parece que tomou um chifre da mulher. Não quer saber mais de nada, só vive abatido. Falta de comida. Trincaferro ou qualquer pássaro que se alimente igual o Trincaferro se alimenta, é falta de comida, gente. Agora, compensa eu dar essa comida todinha dentro da gaiola? Não. Compensa eu dar essa comida todinha dentro da gaiola? Não. Por que não? Porque o meu pássaro, ele se alimenta, mas ele também precisa voar. Ele precisa se exercitar. Ele precisa, porque senão ele não consegue ter bom condicionamento, ele não consegue ficar fogoso, ele não consegue abrir o canto, ele não consegue um monte de coisa. Mas você sabia que até para galar a fêmea, seu Trincaferro tem que estar bem condicionado? O que é bem condicionado que o JH fala? É voando num voador pelo menos de 1,20m. Ah, mas eu tenho um gaiolão. Gaiolão não ajuda. Gaiolão foi feito para poder ser uma gaiola maior. Mas isso não é um voador. Gaiolão só é uma gaiola maior. Não é voador. E o que o seu pássaro precisa é de voador. Cara, se você não pode comprar um voador, faz de PVC, faz de vara de ferro, faz do que você quiser, de madeira, faz um voador para o seu passarinho para você entender que as variedades que acontecem com o Trincaferro é você que coloca na dieta dele todos os dias de uma forma simples e eficaz. E eu convido todos os passarinheiros a assistir esse vídeo e entender somente uma coisa. Cada passarinheiro é responsável pelo seu Trincaferro. Se eu perguntasse para você agora, será que você está fazendo a coisa certa para o seu Trincaferro? Será que ele já está te dando resultado? Será que você está vendo desenvolvimento nele? Não sei. Você vai ter que comentar aqui embaixo para eu poder ler o comentário. Será que está funcionando o que você está fazendo? Se não estiver funcionando, para tudo, vem para esse vídeo, assiste, deixa o like, compartilha, assiste os outros que estão aqui na série e aproveita para poder entender uma única coisa. O segredo do Trincaferro está na sua mão. É dedicação, ambiente seguro, tranquilidade e deixar o pássaro te conhecer. A partir do momento que ele te conhece, ele fica diferenciado. JH do Pássaro de Fibra Origens. O futuro chegou. Paciência é tudo. Tchau. Tchau. Obrigado.